Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado aí de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha aí espalhado pelo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 11 de setembro de 2019, a gente vem gravar o segundo vídeo de hoje, edição noturna, para poder expor as principais notícias que ganharam ênfase no dia do Vasco. Tentarei ser breve, encarecidamente peço a todos para poder me acompanhar até o final do vídeo. Eu vou fazer aqui algumas denúncias sérias. Depois, a gente vai falar aqui das categorias de base, vamos falar aqui também do futebol profissional. Então, a gente tem muitos assuntos aí para a gente poder tratar. Começar aqui pelas denúncias e me dirigir a palavra a este sujeito, o qual se denomina presidente do Vasco, chamado Alexandre Campello. Hoje, segundo o jornalista Rodrigo Campos, os funcionários do Vasco estariam sofrendo ameaça por reclamar, por ir a público, a mídia, aos canais de YouTube, para poder denunciar o descaso que está ocorrendo em São Januário. Que história é essa, Campello? Os funcionários agora é lei da mordaça? Que patifaria é essa? Você quer esconder o quê? Já ficou mais do que escancarado depois que a luz foi cortada e isso veio à tona? Não tem mais nada que esconder. Você é uma vergonha como dirigente e é uma vergonha como ser humano. No começo da sua gestão, você mandou 300 funcionários embora, sob a justificativa de cortar gastos para pagar estes que ficaram em dia. E você é um caloteiro. Você não paga os funcionários, não paga os fornecedores. Ações e mais ações batendo na porta do Vasco e funcionário não pode falar? Vergonhoso é esse voo aí da alegria aí, onde você permite, você é conveniente de deixar diretores do Vasco remunerados, vice-presidente, viajar à vontade com a delegação do Vasco, olhando a folha do clube. A gente recebe denúncias aí que dirigentes comendo em restaurantes chiques, bebendo de tudo que é bom e do melhor, com quartos individuais, suítes, que isso? Enquanto o jogador tem que dividir quarto, um com o outro? Você toma vergonha na sua cara, campeão. Eu já falei para você duas vezes. Essa é a terceira. Aqui no meu canal, você não vai censurar ninguém. Conteúdo meu, você não vem falar que funcionário do Vasco não pode falar aqui, não. Vocês estão à vontade para poder falar. E muitos deles só não vieram gravar entrevista aqui no canal por isso mesmo. Senão é mandado embora, porque você é covarde. Além de ser covarde, é omisso. Sabe por que você é omisso? Porque você não vem a público. Vem você a público. Vem cara a cara, você, Campello, para poder falar comigo. Você sabe como me encontrar? Vem falar comigo. Que funcionário do Vasco não pode dar entrevista? Que funcionário do Vasco não pode conversar aqui comigo? Ou com qualquer outro canal do YouTube? Ou da mídia que seja séria? Você é uma vergonha para o Vasco. Isso que você é. Você é uma vergonha para o clube de regatas Vasco da Gama. Não faz nada. E outra coisa. Começa a aparecer no clube para poder trabalhar. Porque você não vai no clube para poder trabalhar. Então vai no clube, trabalha, pelo menos até dezembro, cara. Porque é reto a final do Campeonato Brasileiro. O futebol está abandonado na mão do Luxemburgo. Foi dado o recado para você. E aos funcionários do Vasco, fiquem à vontade. O canal aqui é de vocês. O canal aqui não é de ex-jogador, de atleta, que também é parceiro, é cúmplice dessa diretoria. Uma vergonha. Falar aqui das categorias de base agora. O Sub-20 venceu o Fluminense por 2x1 de virada. O Vasco agora está em segundo lugar. Já que o Flamengo também ganhou do Atlético Mineiro. Então o Vasco continua na segunda colocação. Os gols do Vasco nesta partida foi feito pelo menino Vinícius e pelo Matheus. Já não tem graça também mais ganhar do Fluminense. Fluminense a gente só cumpre tabela. Porque são fregueses. está fácil demais de ganhar de vocês. Agora o Vasco com 32 pontos, 10 vitórias, 2 derrotas e 2 empates no Campeonato Brasileiro Sub-20. Próximo adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro Sub-20 é o Curitiba. A gente joga fora de casa no dia 18 de setembro. com relação ao Sub-17. O Sub-17 atuou hoje nas semifinais da Copa do Brasil. Perdemos de 3 a 1 para o São Paulo jogando no Pacaembu. Mas o gol que o menino Juan fez no final aos 50 minutos do segundo tempo ainda coloca esperança para que o Vasco possa reverter esse resultado aqui no Rio. E falo para esses imbecis dirigentes do Vasco esta partida tem que ser em São Genuário. Parem de colocar jogo lá no campo do Arxur. Esses meninos tem que conviver já em São Genuário para não sentir a pressão de jogar em casa quando for profissional. Então a gente espera que esse jogo seja em São Genuário e principalmente com o portão aberto para o torcedor ir lá e apoiar o Sub-17. Ajudem. Façam pelo menos isso. com relação à equipe profissional. O Vasco treinou nesta tarde lá no CT do Almirante em Vargem Pequena visando a partida contra a Chapecoense que vai ocorrer na Arena Condá partida esta referente à 19ª rodada do Campeonato Brasileiro a última do primeiro turno sábado às 19 horas. O técnico Luxemburgo também eu vou contar uma coisa bastante confuso hoje ele modificou a equipe toda com relação a que treinou ontem né pelo menos ele ouviu o meu conselho e parou de inventar né ele fez algumas mudanças conforme eu falei o Cáceres que foi poupado no jogo contra o Bahia ganhou a posição de titular vamos lembrar que ontem quem treinou quem foi titular foi o menino Natan do Sub-20 o Henrique que estava naquele mistério lá de não treinar de jogar colete no chão foi porque o jogador estava sentindo estava lesionado mas hoje voltou a treinar normalmente sendo assim o Werley que ontem substituiu o Henrique volta para o banco o Henrique rouba a posição novamente do Danilo Barcelos Danilo Barcelos também havia treinado ontem na equipe titular e o Ribamar por medida preventiva já que o Thales Magno ainda não está podendo treinar com a equipe principal jogou de titular no ataque do Vasco hoje o Thales Magno volta amanhã e aqui eu vou fazer outra denúncia o Thales Magno ele já está sendo cogitado aí para ser vendido do Vasco e o Carlos Leite já está por criar essa situação toda aí o passo do jogador parece que já foi fixado em 30 milhões de euros até outubro o empresário do Thales Magno é o Matheus Braga a partir de outubro vai ser o Carlos Leite e o Carlos Leite já está trabalhando aí nos bastidores para arrumar uma equipe paz meus senhores para o Thales Magno deixar o Vasco no meio do ano que vem então já estou falando aqui voltando para a equipe profissional o Vasco deve mandar a campo se nada mudar Fernando Miguel Cáceres Henrique e Castan Henrique Richard e Raul Rossi Marrone e Thales Magno a gente espera que o Vasco venha fazer uma boa partida frente a Chapecoense para a gente também ter condições de respirar aliviado porque o torcedor do Vasco não está aguentando mais está à beira de um infarte eu digo por mim então vamos aguardar amanhã para ver se o técnico Wanderlei Luxemburgo repete essa equipe ou se ele vai fazer outras mudanças amanhã tem que definir amanhã já é quinta-feira então saudações vascaínas vou ficar por aqui para o vídeo não ficar longo obrigado pela atenção de todos e Vasco neles valeu